Boa noite amigos policiais e bombeiros. Estamos aqui gravando uma revista eletrônica que é a última chamada para a nossa assembleia do dia 4 de dezembro que vai ser realizada na rodoviária do Plano Piloto a partir das 9 horas da manhã. Convido a todos que trazem os familiares, que os entes se façam presentes porque vai ser um movimento muito bonito, muito bacana. Está sendo gasto em torno de 15 mil reais para essa assembleia. Nós vamos ter apoio de outras categorias conosco. O movimento está crescendo, está ganhando repercussão nacional. Isso é muito importante. Mas o motivo maior dessa revista eletrônica é que infelizmente eu venho aqui triste porque cheguei de viagem domingo à noite, eu fui para a Caldas Novas sexta-feira e cheguei hoje o pessoal me ligando, me ligando, falando da proposta, da proposta do comando que eu enviei, que o pessoal era contra aquela coisa toda. E eu estava meio sem entender. Passei o dia todinho correndo atrás de pagar o carro de som, fui buscar as bandeiras, buscar as camisetas, depois fui trabalhar, agora de novo fui para a igreja e cheguei agora. E aí um companheiro me ligou e disse Você botou a proposta na rede social, nós fomos contra a proposta. E eu falei assim, mas a proposta foi feita pelo fórum das associações. Partiu de uma reunião que nós tivemos com o comandante-geral na quarta, ou foi quinta-feira passada, antes de eu viajar. E nessa reunião estava presente o MCP, o Coronel Brambiga, coordenador do fórum, o Major Cruz, o Tenente Poliglota, eu, o Coronel Tedesco e o chefe do Estado-Maior. E depois chegou o comandante-geral. E aí nós conversamos lá na reunião, o senador da nossa lá, e nós falando, eu falei para ele, o governador não vai dar aumento para ninguém, eu não acredito. Aí eu falei assim, não, mas a reestruturação, eu falei não, a reestruturação nós temos que brigar pela reestruturação, mas também temos que ver as nossas pernas salariais. E aí surgindo na conversa essa proposta, de ver a situação, a possibilidade de se pegar o dinheiro do voluntário, dividir para todo mundo e pagar o auxílio na atividade. E o comandante falou assim, coloque isso no papel e manda para mim, então para eu ver. Aí bacana, todo mundo deu a presente, todo mundo concordou. Eu fiz um rastro, quando eu cheguei em casa à noite, e mandei para o Poliglota. Aí, Poliglota, dá uma guida nisso aí, melhor ele manda o texto para mim, certo? Para a gente ver como é que faz. E ele pegou e respondeu o e-mail, que eu vou mostrar para vocês, está aqui o e-mail, né? Que eu fui recebido por ele, que está aqui. Puxa gentileza, mostra aqui o e-mail, está aqui Antônio Carlos, no dia 27 do 11, certo? Então, nessa data aí, ele me mandou o e-mail, e logo em seguida eu viajei para a Caldas Nova e fico acordado o seguinte, que esse e-mail, que aqui está, é a proposta que ele me mandou, foi o Poliglota a proposta. Está vendo aqui? Ele me mandou a proposta, que está para vocês verem, que eu tinha feito um rascunho e tudo mais, está, melhorou. E ao final, ficou acertado o seguinte, está bem aqui escrito por ele mesmo. Quando você enviar o e-mail, faça constar que estaremos aguardando a resposta até sexta-feira, dia 29, já que o nosso compromisso em manter a categoria informada é mais do que um dever. E nossa intenção é fazer o mais tardar até sábado nos eixos de comunicação que dispomos. Sugiro que você mande essa proposta em anexo no Word e não no corpo do e-mail. Espero que tenha ficado boa, estou morrendo de sono, tenente Poliglota aqui, Poliglota. O que que aconteceu? Nós acordamos com isso aqui, eu também estava muito cansado no dia, que nós íamos publicar, nós íamos dar um prazo para o comandante, até sexta-feira, e se eu não falasse nada, nós íamos publicar o que que nós estávamos fazendo no comando, que as pessoas estavam perguntando. E o que que aconteceu? Eu viajei, fiz a revista eletrônica lá fora, estou crente que todo mundo tinha publicado, como estava acordado, fui e coloquei no meu blog. Agora eu não entendi por que que o tenente Poliglota não publicou, por que que o Major Cruz não se manifestou, a só, e o NCP, sendo que todo mundo estava na reunião. Por que que fizeram isso comigo? Qual a intenção de fazer? Volta aqui no e-mail aqui, por favor. Olha aqui como é que foi feito o e-mail. O e-mail foi feito? Não pega o pato. Isso aqui não era a minha proposta, é do fórum das associações, do novo movimento unificado, e do novo círculo policial, que é o NCP. Certo? Aí eu chego aqui, por que que eu publiquei e os outros não publicaram, se esse for o acordo, vai me queimar? Ah, gente, por que que o povo de Deus, cara? Que covardia isso aí que fizeram comigo. Eu nem em Brasil estava. Eu cumpri o que foi acordado. Companheiro, eu deixo o caso somente o seguinte para o senhor. Isso foi uma jogada para ver que o governador jamais iria dar um momento para a gente como ele não se manifestou. e se ele se manifestasse e falasse, não, eu concordo com isso aqui, chamasse a gente, isso iria ser decidido na Assembleia do dia 4, pelos senhores, eu não decido nada. Não sou eu que vou lá e dizer, não, está afetado isso aqui. Mas fizeram tua covardia tal como se eu estivesse fechando uma coisa por debaixo dos panos com o governo. Pô, gente, que safadeira. Você me pergunta, parabéns, mas isso foi uma safadeira uma crocodilagem. Eu vou conversar amanhã na reunião com o Coronel Brambira, com o Major, porque vai ter uma reunião do fórum, e se eles não publicarem para me queimar, aí eu vou abandonar o movimento. Porque eu não vou dar com pessoas desse tipo. Se o Poggrota mandou esse e-mail para eles, mandou para o NCP, mandou para o Major Cruz, para o Coronel Brambira, e eles não publicaram, aí eu estou achando que está vendo um compro. eu não quero acreditar nisso, porque eu conheço ainda o do Coronel Brambira, conheço o Major Cruz, nós andamos juntos há mais de 10 anos, e isso não se faz. Isso não se faz. Jogar como se eu tivesse feito um acordo com o governador nesse tom, certo? Como se já tivesse tudo acordado, não é verdade. Isso, quem decide qualquer proposta apresentada pelo governo são vocês, compreende, não sou eu. Tá? Então, eu fiquei muito triste por causa disso, muito triste mesmo. Tem hora que você tem que pensar 10 vezes, senão você termina saindo do movimento. Poxa, eu passei o dia todinho, todinho, correndo atrás das coisas, aceitei o Poggrota no movimento por pedido nas redes sociais, estamos gastando 15 mil reais nessa assembleia, em várias outras, até agora ele não deu um real, não pedimos um real para ele, e aí vem com uma covardia dessa daqui contra mim. Rapaz, se vocês, se você, Poggrota, quer ser candidato e quer crescer, não cresça pisando na cabeça das pessoas. Trabalhe, trabalhe, eu não suporto esse tipo de coisa, não suporto. Então, eu estou deixando claro para os senhores, está aqui a prova do e-mail que foi mandado, eu vou mandar o e-mail para todos os meus contatos, para que ninguém venha aqui pensar que eu estou traindo o movimento, eu nunca traí ninguém, nem da vez passada, esse foi o mesmo argumento. Qual a intenção disso? Da vez passada, criar o NMU, o Novo Movimento Unificado, agora o que? Criar o Novo Movimento Unificado do Fórum das Associações, é essa a intenção? Então, companheiros, presta atenção, vocês têm que saber quem é quem no jogo do bicho, e esse jogo do bicho é diferente, porque ele tem pato, ele tem jumento, ele tem viado e também tem os carregos. Espero que vocês saibam diferenciar qualquer, cada um deles, estaremos lá na Assembleia do Dia, quatro, cinco, vamos lotar, vamos fazer a nossa carregata, vai ter repercussão nacional, porque ninguém vai passar por cima de mim numa covardia dessa daí, não. e isso hoje, eu estimo o julgamento de vocês, quem é quem nesse novo jogo do bicho. Um abraço, boa noite e até parta-feira na Assembleia.